Desde o início do ano, os bombeiros do estado de Goiás trabalham no combate a incêndios em vegetação. A Operação Cerrado Vivo 2021 intensifica as ações preventivas praticadas pela corporação. Já foi observado pelos nossos órgãos de estatística um aumento de aproximadamente 35% comparado ao mesmo período de 2020, de janeiro a junho. Já é perceptível um aumento substancial mesmo na quantidade de ocorrências de incêndio florestal. Novos carros e equipamentos foram adquiridos pelo governo do estado para melhor desempenho das atividades de prevenção e combate a incêndio. Um exemplo disso são drones como esse aqui. Eles conseguem detectar áreas de baixa umidade relativa do ar ou aquelas onde a temperatura está mais alta. No ano passado foram registradas 9.955 ocorrências de incêndio em vegetação em todo o estado. Neste ano, até agora, já foram contabilizadas 1.629 ocorrências em vegetação. Os bombeiros combatem as chamas e também salvam vidas. Esta é a ação que está sendo feita, preparada com todos os bombeiros exatamente aqui, conscientes da sua responsabilidade e com toda a tecnologia colocada à disposição para preservarmos o cerrado, os animais e também protegemos vidas.